Música Tô em Guarulhos, boa tarde, eu ouço a mike zulu, ponto número 21 Boas tardes, eu ouço a mike zulu Me p Mengasso a partir dessa indeseleção da 22x O que? Aqui, Matias Ok, então a linha decola do direito esquerdo da máquina de extensão ou dentro da calma? Sim Matias, a linha decola da 2A da esquerda, o Oscar mais um Tem o trem de decola do direito esquerdo, não é? Tem o acidente de portais 2A da esquerda 1A da esquerda Ventura 1A da esquerda 1A da esquerda retudo 2A da esquerda 2A da esquerda 1A da esquerda 2A da esquerda E owyane a direita Trabalho do turno a gente não metando a trôs A CIDADE NO BRASIL 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 8, 4, 3, 2, 3, 2, 1 8, 8, 9, 9, 10 É isso aí É isso aí O que é isso? . 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 O que acontece? Tô aprendendo o jeito que me dá o little bit de coisa, não necessariamente Vou fazer uma dança aqui pra mim Assim, não tem tanta qualidade legal Pra você não tá me viaçando, por que nem O cara que assistia viaçando É o que eu tenho coisa de viagem Tem como fui lá com a camisa É É, é legal os caras aqui Pô, ó, tem pedido de um talê Faz uma parceria e tal Pô, com uma parceria Pô, já pegou 334, colagem autorizada na direita, 21.00, 0.79 Senhor, colagem para a direita, 23.00 Boa noite, 03.00, Lima, 30.00, na direita Lima, 30.00, na direita, boa noite, 23.00 É muito polêmico, você tá com a 30.00, você tá com a 30.00, você tá com a 30.00 Só que tem gente que não sabe onde usa a obra, só com a 30.00, você tá com a 30.00, você tá com a 30.00 Bota aqui por exemplo, ele vem ver, tá? Estão com a 30.00, você vai ver? Tá, tá barrando todos os transporteiros, mandando com a 30.00 É, 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 de como sempre a gente vai lá, é, 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 de como sempre a gente vai lá, é? Esse é o primeiro, é, 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 e tem que ter que ter que tentar fazer a 30.00 É hora de pegar aqui, o que é interessante, é uma parte central lá dele É, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, a segunda A segunda, a segunda, a segunda A CIDADE NO BRASIL não é que você não vai dar um lado e aí e aí você pode se criar e você vai se encontrar 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 e tem que fazer isso aí e aí e aí A CIDADE NOVA 238, vamos ver esse dia agora. 238, do personagem 239, trecho. 239,00 G79. Primeira lâmpada após a pintura no chão aqui do ponto de ar. Se retigrafa na informação. Rádio. 235,00 G79. 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 3380, chame, 1-0-0-4-5 0-0-4-5, acontado, acerto O 2-0-1-0-4, mantenha a posição, por favor, para verificação 7-8-1-0-4 0-0-7-1-0-4-5, acontado 0-0-0-5, pos autorizado, agente esquerda, ouvinte dos 0-0-5-4-5, QNH não 0-0-0-0-4-5 8-0-0-0-5 4-0-0-0-5, desculpe 7-8-1-0-5,за de 3-2-0-0-5, Terminado 8-0-0-5, Rex 在瓶里,инг ez A gente vai informando também, o 8194 tem quantos manhas de alinhar, revisando aqui a área. É Tigre, atendendo acimação. Meu Deus! Dano 3357, decolagem autorizada à direita, bem-teu no 90 graus, 629. E percolagem da direita, Dano 3357. ま forçou. Dano 3357, na Rameira, a limba-teu. A gente vai informando o que a gente vai indicar a direita. Minha doceira de 10 milímetros. Minha doceira de 10 milímetros. Minha doceira de 10 milímetros. Minha doceira de 11 milímetros. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL